Olá, Itabuano! Mais uma aula iniciando, vamos lá. Agora vamos entender como que foram os conflitos de independência do México. Vamos entender como que os principais líderes, como vocês podem ver aí, o Miguel Hidalgo, o famoso Miguel Ronaldo, segundo a Rebeca, né? Mas vamos lá. Ela está mudando o nome do padre aí, mas enfim, vamos lá. Continuar o movimento de independências da América Espanhola, ok? Começa pra mim então, Rebeca, já que você deu o nome do rapaz aí. Não tá escutando nada. Não tá escutando? Rebeca não, Thalita. Thalita? Thalitinha? Ela tá moscando. Eu acho que ela deixou mudo. Ah não, não tá mudo não. Thalita? Thalita? Ixi, o que aconteceu? Morreu. Deixei ela no mudo. O escuro, voltou. Tirei ela do mudo. Alguém apagou a luz por causa dela. Olha lá. Ela não voltou a luz. Thalita, tá ouvindo a gente? Ah, eu acho que deu piriri. Não pressa, Thalita. Ela vai voltar. Oi, 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 oi. Agora quem tá comendo é a Mari. Acredita nisso? Tá vertinho, né? Olha que sucesso. Mas enfim, vamos lá, gente. Depois a Thalita pega a continuação. Conflitos... Falei, falei. Saúde. Engasguei aqui com a farofa. Conflitos sociais no México. A revolta de indígenas e mestiços, ok? Pode iniciar pra mim, Rebeca. Liderados pelo Miguel Ronaldo, indígenas, mestiços e trabalhadores poderosos. Pobres iniciaram uma revolta em 1810 sob o lema independência e liberdade. À medida que a revolta avançava, os rebeldes tomavam as propriedades, ameaçando os privilégios dos chapetones e dos crioulos. O medo de uma revolta social levou as elites a se unirem em torno da coroa espanhola. Em 1811, após a intensa repreensão, a mobilização foi contida e o padre Miguel Ronaldo foi executado. Então, gente, ó, muito importante, ó. Primeira coisa que nós temos que saber. Conseguiu, Thalita? Tá ouvindo a gente? Alô, tô. Aê! Então tá bom. Ronaldo morreu, Thalita. Você vai... Deu tempo de você pegar as explicações, ó. Então, o que acontece, gente? Miguel Hidalgo, tá? Muito importante. Esse padre, ele reuniu indígenas mesqui... Mesquiços. Mestiços. Tá difícil hoje? Mestiços, trabalhadores, pobres, tá? E iniciaram, então, a revolta, tá? Com a ideia de independência do México, certo? Então, quando a gente fala em movimento de independência no México, nós temos que, primeiramente, citar esse movimento do Miguel Hidalgo. Tá bom? Ok. Ok. Então, ó, outras coisas. Qual que era, como que foi essa revolta, professor? Esses rebeldes, então, eles começaram a tomar as propriedades desses... Enfim, dos fazendeiros, né? Que daí, quem que era dono dessas propriedades? Chapetones e crioulos. Então, esse movimento, gente, foi um movimento popular, tá? Motivado aí pelo Miguel Hidalgo. Daí que aconteceu, essa revolta gerou medo na galera, na elites, né? Que se uniram com a coroa portuguesa pra colocar fim a esse movimento, né? De independência. Com isso, eles conseguiram conter, né? Eles finalizaram o movimento e executaram o padre Miguel Hidalgo, tá? E daí, acabava o primeiro movimento de tentativa de independência. Beleza? Beleza. Grifaram? Ou estão grifando? Pera, eu tô grifando. Pera. Ai, eu grifei errado. Não, eu grifei errado. Não, tô certo. Eu fiquei assim também na última aula. Você não tem noção, porque a aula toda eu não sei se ficar grifado ou errado, não. Aí eu voltei no vídeo e eu grifei errado. Entendi. A outra ali fazendo uma cabaninha, praticamente, com cobertor. Não, eu tô só colocando cobertor. O Miguel Ronaldo morreu, gente. Por que que o Miguel Ronaldo morreu? Não deu nem dois parados. Peraí, mas esse padre aí era um padre ruim? Não, ele era bom. Ah, não podemos falar que ele era ruim, né? Ele tentou ajudar a população mais pobre, que tava sendo muito atingida, né? Com essa dominação da Espanha. Ah, tá, ok. Foi o primeiro momento que eles tentaram com a independência, né? Foi motivada por Miguel Hidalgo. Ah, tá, agora entendi. Mas eu ia parar de falar Miguel Ronaldo, porque senão, na hora da prova, eu vou escrever Miguel Ronaldo, em vez de Miguel Hidalgo. Eu tenho certeza que vai escrever Miguel Ronaldo. Isso você não tenha dúvida. Não vai descontar mais. E ainda vai tirar dúvida, sim. Como que era o nome do rapaz lá, professor? Miguel Ronaldo? Miguel Ronaldo. Com certeza. Posso continuar, gente? Pode. Posso apagar? Os grifadinhos? Pode. Pode. Os panetones. Apaguei aí. Os panetones. Os panetones. É, os panetones. Vamos continuar. O panetone foi a ideia do professor, hein? É verdade. É, porque eu tenho a chapelomintos, né? É, chapelomintos. E depois eu falei chapelomentos. Aí você foi fazendo assim, ó. É, aí só foi tristeza. Gente, ó, nesse momento da independência, teve... Deixa eu só diminuir aqui o tamanho da telinha. Foi. Gente, nesse momento aí da independência, teve um artista muito importante chamado Diego Rivera. Vocês estão vendo a legenda aqui do lado? Sim. Sim. Então, Diego Rivera, ele criou um tipo de produção artística chamada de muralismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, esse movimento de muralismo foi uma expressão de arte, então, criada pelo Diego Rivera, que eles realmente pintavam os muros do México com os fatos históricos do próprio México, tá? E essa parte aqui, ó, que tá na pochila de vocês, é essa guerra de independência no México, motivada por Miguel Hidalgo. Depois nós vamos ver Morelos, que também foi outro padre. E depois que Turbide, que foi o primeiro rei, né? Que esse movimento de monarquia no México durou pouco, tá? Então, essa parte aqui do muro, porque tem mais partes, tá? Essa imagem aqui é enorme. Tem mais partes aqui. Mas essa daqui é sobre o movimento de independência. Ok? Ok. Ok. Sucesso total, então. Próxima página. Onde você teve? Cadê meu lápis? Ah, depois eu vou usar agora, né? Essa é a minha mãe. É, agora o José Morelos, gente. Esse não vai dar pra fazer piadinha com o nome, né? Não tem nada muito próximo. Tá duvidando das minhas cabeças? É verdade, melhor deixar quieto. Não vou duvidar. José Martelos ali, Fih? Fá sim. José Martelos. Martelos. Cada vez que eu... Tá bom, vai. Continua pra mim, então, Rebeca. Um ano depois, no sul da região, explodiu um movimento similar liberado pelos... O quê? Sacerdote. Sacerdote José Maria. Maria? Maria. José Maria. Maria. José Maria. Tu nunca ouviu José Maria? Não. José Maria, Marcelo... Ah, não. Marcelo, não. Morelos. Marcelo? Nossa senhora. Essa foi sem querer. Vai. Tem José Maria e Maria José. Tá. Ó. Morelos. Os princip... Os participantes. Os participantes chegaram ali a elaborar o primeiro projeto constitucional do México. e convocaram uma assembleia para decidir os rumos do movimento. No entanto, a revolta foi contida com violência e Morelos foi morto em... Ah, é o último que morreu em 1815. Então, foi um processo rápido. Mas o que nós podemos falar dessa parte do movimento? Que ele continuou sendo um movimento mais popular, tá, gente? Que daí as populações mais pobres também ficaram do lado de José Maria Morelos, tá bom? E daí eles chegaram a elaborar um projeto de constituição para o México, gente. Então, com o Morelos, realmente esse projeto de independência quase ganhou corpo, né? Por causa desse projeto de constituição, tá? Tanto que convocaram uma assembleia para decidir qual o rumo do movimento. O que nós vamos fazer, né? Só que daí o que acontece? Obviamente que todo movimento que é mais popular, a elite se junta com a Espanha e acaba conseguindo reprimir esse movimento de forma violenta. Então, o seu principal líder, que é Morelos, acaba sendo assassinado, né? Acaba sendo morto por esse movimento repressor. Beleza? Beleza. Beleza. Pô, vai ter medo de fazer a minha volta agora. É, nós estamos vivendo em épocas que não precisa, né? Que tá tudo na paz, por enquanto. Então, continua pra mim. Eu vou fazer você ler até o finalzinho aqui, ô, Rebeca. Depois eu vou passando para as demandas. Depois eu posso ler todas as independências na América Central? Pode, claro. Vai, vamos lá, então, Rebeca. Os dois movimentos mexicanos... Os dois movimentos mexicanos defendiam a abolição da escravidão, o fim da cobrança de tributos dos indígenas e das dívidas... Dívidas de colonos com espanhóis. Eliminação das diferenças entre castas e a necessidade de dividir as grandes propriedades rurais e distribuir as terras, inclusive as eclesiásticas. É, a da igreja. Eclesiástica é ligada à igreja. Gente, casta, nada mais é que a diferença de grupo social, tá? É, tranquilo. Leia pra mim aí, Rebeca, o que significa castas, pra ficar mais claro. Qualquer grupo social ou sistema rígido de estratificação social de caráter hereditário. Ou seja, que é passado, né, de geração em geração. Mas eles queriam que acabasse com isso. Porque, queira ou não, isso dá privilégios pra alguns setores, certo? Nossa, que gato enorme, Mari! Deixa eu ver, cadê? Rabudão ainda! Nossa senhora! Parece um... Nem chego perto. Eu esqueci o nome daquele animalzinho com rabão. Mas enfim, lindo gato, Mari! Ó, gente, então qual que é a parte importante desses dois movimentos? De Hidalgo e Morelos. Eles pediam o fim da abolição da escravidão, tá? Pediam o fim da cobrança dos tributos aos indígenas. A divisão... Desculpe, as dívidas dos colonos também, eles falaram que tinham que acabar. Eles falavam que as grandes propriedades tinham que ser divididas, tá? Inclusive as terras da igreja. Muito importante essa parte, que eu grifei aí pra vocês. Pode continuar, Rebeca. No início... No início dos anos 1820, as lutas pela independência no México tomaram um novo rumo. Sob a liderança do militar, Augustin de... Iturbide. Iturbide. Petônia e crioulos negociaram a independência do país. Muito bem. Então, é assim. Quando a independência, ela estava tomando rumos mais populares, ela não conseguiu ir pra frente, certo? A partir do momento que vai colocar o militar com o apoio dos chapetones e dos crioulos, começam a avançar essa ideia. Muito importante, tá, gente? A gente dá pra perceber que o movimento de independência do México, ele só conseguiu ir pra frente quando a elite participou. Conseguiram entender isso? Sim. Tá bom. Grifaram tudo? Sim. Grifaram. Não, mas tem. Eu passei uma caneta. Muito piso. Tá bom. Eu passei uma caneta. Não tem importância. Conseguiu, Thalita? Sim. Sim. Então, vou apagar. Nossa, eu não tô com a câmera ligada. Eu esqueci. Por que vocês estão rachando o bico? Oi. Rebeca. É que eu pensei no negócio que eu tinha. Viajou, né? Não, eu já tava lendo ali os novos negócios. Entendi. Pode continuar agora pra mim, Mari. Independências da América Central. Então, toda aquela partinha lá que pega o final do México até quase o início da América do Sul, tá? As ilhas, Cuba, Haiti também, que a gente viu a independência do Haiti, também faz parte da América Central. Toda essa região... Pode começar. A Capitania Geral da Guatemala, até então sob o domínio espanhol, foi anexada pela América. Dois anos depois, potenciada pelo movimento de independência americanos, a região rompeu com o governo do México e o nosso... Você já finalizou? Eu nem prestei atenção. Calma aí. Então, o que acontece, Mari? Um primeiro momento, né? Chamava a Capitania Geral da Guatemala, tá? Quem que dominava esse período, professor? A América Central, a Espanha. Só que daí, essa Capitania, a partir de 1821, ela é anexada pelo México. Dois anos depois, por causa da independência dos americanos, né? Que daí ele tá querendo dizer aí norte-americanos, Estados Unidos, eles acabam rompendo o governo do México e criam, formam as províncias unidas da América Central. Difícil? Não. Não. Tranquilo? Então, o que acontece? Antes era a Capitania da Guatemala, de domínio espanhol, passa para o México, depois, por causa da independência dos americanos, passa, de novo, uma forma de união deles, certo? As províncias unidas da América Central. Eles em si. Pode continuar, Mari. Em 1628, as províncias unidas fragmentaram-se em diversos países. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Leia a seguir os objetivos das províncias unidas da América Central. Muito bem, Mari. Então, gente, em 1838, fragmenta, tá? Essas províncias unidas da América Central, formam esses países aí que a gente falou, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Mas vamos entender os objetivos dele ali embaixo. Grifaram essa parte de cima? Sim. Sim? Tá bom. No princípio da década de 1820, com a desentregação do domínio espanhol, a sua substituição por uma nação unida centro-americana constituía hipóteses de várias possibilidades. Durante as duas próximas décadas, foram feitas tentativas para estabelecer uma forma de governo federal para toda a região. As províncias unidas da América Central, nas unidades locais da tendência separatistas, foram mais fortes aproximadamente em 1840, assim como nações emergiram como entidades independentes. Calma aí, calma aí, calma aí, Mari. Só um pouquinho para explicar, porque esse texto é grande, né? Porque senão vai ficar muita coisa. Então, gente, o que que acontece? Eles tentaram criar um governo federal para todas as províncias unidas da América Central, tá? Só que, o que que aconteceu? Rivalidades locais e tendências separatistas começaram a pôr fim essa ideia de uma província que iria estar todos juntos, né? Então, isso que acabou com a ideia das províncias unidas, certo? Por isso fragmentou o que a gente falou ali em cima. Guatemala, Costa Rica e tudo mais, tá? É aí que você parou, né, Mari? Sim. Tá. O conjunto de tentativas para estabelecer a federação não significou, todavia, que havia sido abandonada a aspiração pela União Política da América Central. Em anos posteriores, foram feitas muitas tentativas para alcançar essa meta. Mas todas nem vão. Embora fosse muito difundida a ideia de uma comunidade da América Central que transcedesse as visões locais, não conseguiu prevalecer diante das exigências a curto prazo encerradas na política prévia. Em primeiro lugar, as nossas menores eram profundamente desconfiadas das ambições dos seus vizinhos maiores. Em segundo lugar, muitas das se verificaram por confundir acordos entre nações devido à falta de um conceito geral de cada país. Calma aí, calma aí, Mari. Deixa eu só explicar umas coisinhas. Calma aí. Ó, então o que que acontece? Por que que não conseguiram manter essa ideia de união, né, dos países aí da América Central? Justamente porque eles não conseguiram, né, fazer um plano de curto prazo, certo? Então, na prática, isso não funcionava, tá? Então, como a Mari falou, em primeiro lugar, tá? As nações menores, elas começaram a desconfiar, tá? Das ambições dos vizinhos maiores. Achavam que iriam ser dominadas pelas regiões maiores. Isso é muito importante. E em segundo lugar... É... Ah, a falta não tinha, em segundo lugar, um consenso geral de cada país. Então, quer dizer que não teve uma solução que todos chegaram, ou seja, não conseguiram os países da América Central, dependendo se era grande ou pequeno, que nem nós vimos, de chegar no consenso. Não, ó, vai funcionar assim, cada país vai ter isso, né? Não teve um acordo. Quando vocês terminarem, vocês me avisam. Tchau, tchau. Obrigado. Peraí, deixa eu acender. Seria a luz? Ele fez uma carinha. Fiz uma carinha. Nossa, o meu segundo lugar ficou todo. Bora? Bora. Tá bom, então. Pode, Mari, apagar? Pode. Tá bom. Deixa eu apagar aqui. Sorrisão Soró, da Soró. Descer aqui. Ah, já chegou ao fim. Eu não tinha visto. Segura a página agora. Isso é feito que tornava mais evidente que a união política imediata não era um objetivo prático. necessitava-se, portanto, de uma nova maneira de abordar o tema. Muito bem. Então, todos chegaram no consenso que a união política não ia acontecer, não iria funcionar na realidade da América Central. na verdade, na realidade, tem um lugar. Nossa. Caraca. Estão arrasando aí. Grifaram? Sim. Sim. Depois vocês vão ver com Simón Bolívar que ele teve essa ideia pra América do Sul, né? Ele teve a ideia de juntar todas as regiões em uma só nação. Não rolou também, gente Tô dando um spoiler Morreu também Do mesmo jeito que não deu certo pra eles Não vai dar certo pros outros Vai morrer Tem uma série dele Da Netflix, a minha mãe é bã Do Simão Bolívar? É Eu já ouvi falar Não lembro o nome agora Qual é o nome? Eu acho que é Bolívar Ah, Bolívar? Eu acho que é Nossa, que viagem Rebeca Nossa senhora Mas então vamos lá Agora a Thalita, por favor E as independências da América do Sul Perdão, te cortei Em julho de 1816 As províncias unidas Do Rio da Prata Declararam Formalmente A Emancipação Política Embora não houvesse unidade política Contudo Grande parte Das áreas Meridional E centro-ocidental Da América do Sul Como Chile E Peru Ainda se encontrava Sobre o domínio espanhol Com isso Os conflitos Para garantir a independência Continuaram Muito bem Gente É que Eu não sei se tem um mapinha Tem algum mapinha aí Sobre a independência Gente Não Só tem uma foto Duas Uma foto Do cara brigando Com o outro Assim Onde? Embaixo aqui Embaixo da teta Entendi Mas eles não estão brigando Eles são duas fotos Eu sei Mas parece que Um tá brigando Com o outro Ah, deixa Que você não entendeu Gente Então o que acontece Essas Nações Unidas Do Rio da Prata É também A região da Argentina Certo? Argentina Uruguai Paraguai Né? Todas essas Regiões Que o Rio da Prata Corta Certo? Então Esse era um dos movimentos Chile Peru Esse movimento Foi mais tardio Não conseguiu Esse processo De independência Tão rápido Foi mais devagar Né? E agora Nós vamos ver A participação Desses dois Caras Importantes Aqui O Bolívar O Bolívar E o San Martín Esses dois caras São muito importantes Pode Pode continuar Nesse contexto José de San Martín Governador Da província De Mendoza Na atual Argentina Uniu-se As forças Rebeldes E avançou Em direção Ao Peru E ao Chile Participando Da independência Dessas regiões Muito bem Então gente San Martín Ajudou na independência Da Argentina Do Peru E do Chile Tá? Ele conduziu Esse movimento San Martín Gente Era um militar Certo? De família Criola Então ele Vem de cima Aí Só que Ele pensava Um objetivo Diferenciado Para a América Ele achava Que essas regiões Que ele conseguiu Independência Que deveria ter Uma monarquia Tá? Isso vai entrar Em conflito Com as ideias Dos outros lugares Que queriam Repúblico Mas nós vamos entender Mas nós vamos entender Isso mais para baixo Quando vocês Terminarem de grifar Vocês me avisam Já terminei Já terminei Soró? Top Soró não terminou Top Terminou Pelo top dela Eu acho que terminou Foi, foi Eu tava raciocinando Ai, tava raciocinando Deu uma Uma travadinha Vai Agora o Bolívar Vamos entender Essa Talita Pode ler No norte Da América Do sul A guerra Pela independência Era conduzida Por Simon Bolívar Em 1819 Após combate Com os espanhóis Bolívar Proclamou A independência Da Grã-Colômbia Que Compreendia Principalmente Os territórios Dos atuais Equador Colômbia Panamá E Venezuela Três anos Depois Oi Pode continuar Três anos Depois Um de seus Generais Antônio De Sucre Libertou O Alto Peru Contribuindo Para o surgimento De um novo País A Bolívia Muito bem Talita Então o que acontece Gente Simon Bolívar Ele ajudou Na parte Norte Quem ajudou Na parte Sul Foi São Martim Na parte Norte Bolívar E Sucre E daí O que acontece Ele chamava Essa região De Grã-Colômbia Que abrangia Os atuais Equador Colômbia Panamá E Venezuela Grã-Colômbia Eram esses Quatro países Que são hoje Os atuais Equador Colômbia Panamá Em Venezuela E Venezuela Três anos Depois Ele junto Com o Antônio Sucre Que era um General Que Era conhecido Do Bolívar Ele acaba Libertando O Alto Peru Que o Alto Peru É a atual Bolívia Então Todos esses Países Foi Simão Bolívar Que ajudou Na independência Só que aí Está a grande Diferença Pessoal Simão Bolívar Ele acreditava Em república Ele achava Que todos esses Países Deveriam viver Em um sistema Republicano Então o que aconteceu Ele chocou Os ideais De São Martim Com Simão Bolívar Eles não Acreditavam No mesmo Destino Da América Latina Capitaram? Sim Muito bem Grifaram? Sim Não Não É Não Meu Deus Eu pensei Que isso aqui Era um Pedaço de pau Para dar na cabeça De alguém Aqui na imagem Mas é Ele está segurando A bandeira Gente Ah Nossa Ele está segurando Uma bandeira Jura Um KT7 Não KT7 Um KCPT Um KCPT Posso apagar Mari? Para a gente analisar Ai meu Deus Vamos junto Vamos ver É uma bandeira Gente Ó Ó Do lado esquerdo Então Aqui ó O tio aqui É o famoso Sam Martin Tá Esse da esquerda E o da direita É o Bolívar Né O famoso Bolívar Ambos São muito Importantes Na história Da independência Da América Latina Ok? Eu Posso mostrar uma coisa? Claro Calma aí Talita Pode rir Peraí Eu vou mostrar aqui na câmera Calma aí Tá bom Caí na câmera A Thalita travou A Thalita travou Desenhei Foi bonito Foi bonito Dá pra aumentar O bigodinho dele O bigodinho A barba O bigodinho dele Tá falhado Galera Olhem É Qual o mundo Gave esses bigodes Aqui? Ele é Qual o Castro Quando ele fazia a novela Da antiguidade lá Tá passando uma agora Sobre o A chegada da coroa Na chegada da coroa Não Agora já é independência Né Tá no dia do fico Se eu não me engano Então Independência do Uruguai Isso tem a ver com o Brasil Gente Explicando É O Uruguai Ele fazia parte do Brasil antes Que era a região Cisplatina Não sei se vocês já ouviram falar Cisplatina Tanto que Tanto que tinha o que? Tive a guerra Cisplatina Que daí Com o apoio da Argentina O Uruguai Conseguiu a independência Mas vamos Vamos entender melhor Isso Né Vocês estão conseguindo enxergar? Ah eu dei o zoom agora Eu acho que é melhor Né Agora eu Eu dou zoom aqui também Dá pra dar zoom A gente consegue dar zoom Ah entendi Pode Continua pra mim agora Rebeca Províncias Unidas Aí Tchau